Hoje pelo fraco, parabéns mais uma vez pelo golaço Você é merecedor da camisa craque ligado na VARSA, tá bom? Eu espero que você visita, para tirar uma foto com a gente, beleza? Coloque aí para a gente, para fazer uma foto Onde Gerson? Bananas, açaí, lanches É o craque ligado na VARSA hoje com um gol de placa, né Gerson? Parabéns! Parabéns!